Bom, pra nós da marca Tenebulhões é uma honra ter recebido o Dominique aqui na nossa casa, nessa van premiere maravilhosa com nossos melhores 60 clientes. Aproveitando também pra inaugurar o nosso espaço novo, que é a nossa cozinha Tenebulhões, que é um espaço que a gente foi pensado pra receber as nossas clientes, nossos parceiros, nossos amigos, daqui em diante. Então, realmente a gente vai ter muitas coisas. Agora a gente tem dia das mães, depois tem dia dos namorados, enfim. Muitos eventos aconteceram aqui e nós esperamos todos os nossos amigos. Dia das mães, nós vamos ter um almoço muito especial, com seis convidadas, suas mães e as amigas das mães. É um evento também que é patrocinado, apoiado por Xandom. E pro dia dos namorados, muito provavelmente a gente vai ter 12 casais que vão aprender a cozinhar um prato romântico aqui nesse espaço. E nós estaremos aqui, né? Com certeza. I'm Jack Lee Daez, vive le Brésil, and sayuti! Eu não sei! O que é isso? E aí vai ter. Existez-me Daше! A gente vai ter.